Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, vou pedir pra você chegar no like aí pra ajudar que o vídeo seja entregue pra mais palmeirenses também, e também, você viu o título do vídeo, a gente vai tratar de um negócio aí um pouco triste, mas antes eu quero deixar uma notícia feliz, eu quero falar de coisa boa que é o OneFootball, cara, o OneFootball é parceiro aqui da TV Alve Verde, no futebol você vai conferir tudo sobre a seleção brasileira e todas as outras seleções que estão aí na Copa do Mundo, aos poucos vão saindo as convocações oficiais, e obviamente também a reta final de campeonato brasileiro, podendo acompanhar aí os melhores momentos dos jogos em qualidade máxima, cinco minutinhos depois que as partidas acabam, ontem inclusive teve um jogo bom pra caramba aí, o Botafogo, até é, complicou, ia falar uma baixaria aqui, mas complicou a vida do Atlético Mineiro, ó, pra você baixar o OneFootball, você pode escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição, baixa aí, é o melhor aplicativo de futebol pra você ter no seu smartphone, beleza? Bom, rapaziada, fim de ano chegando aí, a gente sabe que terão saídas, né, nesse elenco, mas eu acho que nenhuma vai ser tão sentida quanto a do Scarpa, cara, nessa temporada o Scarpa foi, pra mim foi o melhor jogador do campeonato brasileiro, um dos melhores do Palmeiras, fácil, o cara assumiu o protagonismo no nosso meio-campo, principalmente depois dos problemas que o Veiga enfrentou na temporada, doença, lesão, o Scarpa colocou a bola debaixo do braço e resolveu ser o protagonista que ele nunca tinha sido aqui no Palmeiras, né? Desde que o Abel chegou, ele cresceu muito de produtividade, inclusive ele passou a ser um cara muito mais operário, a se dedicar muito mais pro time, jogar de lateral quando precisava, mas quando ele voltou pra sua posição de origem ali, jogando no meio, nesse ano já jogando ao lado do Veiga, ele já tinha crescido de produtividade, mas depois que o Veiga saiu e ele foi o único responsável aí por articular o time, ele cresceu demais, e é o líder aí de assistências, um cara que, além de tudo, é muito bom de grupo, né? Você vai sentir muita falta das palhaçadas dele aí, a última, aquele... o Rony fez o gol contra o... contra o Fortaleza, né? Aí o Rony foi na comemoração característica dele aqui, o Scarpa zoou ele. O Scarpa é um cara da hora, velho, vai fazer falta. E aqui, eu tava no Instagram, eu vou compartilhar aqui com vocês o último story aqui do Scarpa. Então, estamos aqui no Instagram do Scarpa, inclusive o Instagram dele não tinha nada, né? Ele tinha... ele ocultava as fotos, agora ele soltou tudo, né? Então, tem toda a trajetória aqui dele do Palmeiras, os últimos títulos, que é Libertadores de 2020, né? Enfim. Mas vamos aqui no stories, que é o que interessa, ó. Beleza? Aqui fazendo um publizinho. A pista aí, Gustavo Scarpa de skate. É, beleza? Skate aqui de novo. E aqui, ó, esse story que ele postou, tá escrito aqui em cima, ó. Última semana. Cara, que tristeza, hein, velho? O Scarpa é um cara que vai fazer falta. E eu não sei se a gente tem uma reposição à altura dele, não. O Tabata tá aí, talvez venha o Paulinho também, não sei. Dizem que vai pro Atlético, dizem que vai pro Palmeiras, só o tempo dirá. Mas eu não sei se a gente vai ter um cara à altura do que o Scarpa representou nessa temporada, não, né? Inclusive, acho que até o ano do Palmeiras, 2023, vai ser diferente em termos de time mesmo, né? Acho que a gente não vai mais jogar com esses dois meias. A gente tava jogando assim porque o Veiga tava muito bem, o Scarpa tava muito bem, não tinha como você optar por um ou por outro, então o Abel deu um jeito de encaixar os dois. Acho que pro ano que vem a coisa muda, né? A gente volta a ter dois pontas, um meia só de articulação, né? Então eu acho que a gente vai deixar a lacuna essa saída do Scarpa aí, hein? Mas enfim, eu vou ver o que vai acontecer no ano que vem. Mas eu fico triste, cara, com a saída do Scarpa. O Scarpa foi um jogador que eu sempre peguei no pé, porque ele sempre oscilou muito aqui, né? Fazia uma sequência boa, uma sequência ruim. Também concordo que em muitos momentos quebravam a sequência dele de maneira injusta, muitas vezes até pro próprio Lucas Lima jogar. Mas bicho, vai deixar saudade, vai deixar muita saudade por esse último ano, pelo cara que ele é. E ele revelou aí também, né? Que nunca viveu um clima tão bom no Palmeiras. Ele, Piqueires, o Veiga, tão sempre zoando, o Everton, o Rones, os caras tão sempre se zoando aí nas redes sociais, é bacana de acompanhar. Mas enfim, não é um vídeo de despedida pro Scarpa ainda, vai ter um oficial quando ele sair de fato. Mas é uma preparação. Triste, hein, velho? Fico triste. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.